A Eslovênia e o Lucas também trocaram carícias debaixo das cobertas, assim como o Paulo André e a Jade Picon. Hoje teve pouco edredom pra tanto casal, não é? Teve? Foi pouco edredom pra tanto casal. Aí vocês estão vendo primeiro que foi a Eslovênia, depois a Jade Picon e o maravilhoso P.A., que elas chamam, que é o Paulo André. Esse bebê tá quase um de férias com o ex, vocês acham, não é? Vocês acham o que eu tô achando? Tô achando. Mudando um pouquinho de assunto.